Estamos aqui em Nova York, na frente do prédio do New York Times, um dos maiores e mais importantes jornais do mundo. E pra você ter uma ideia de como eles entendem de mundo, olha só o Atlas que eles publicaram. O Atlas New York Times, que além de ser bonito, muito bem diagramado e de ter esse papel especial, é completo e atualizado em tudo. Só que custa mais ou menos 30 dólares e é tudo em inglês. Se você não quiser pegar um avião pra vir aqui buscar o seu, aguarde. Esse mesmo Atlas vai ser publicado aí no Brasil, a preço de jornal e em bom português.